Fala pessoal, tudo bem? Dr. Sandro aqui na correria, trazendo informações para vocês sobre a nossa luta, sobre a nossa batalha. Vocês devem estar estranhando a forma que a gente está trazendo conteúdo para vocês, o material tão tanto quanto diferente, né? É porque a gente está lutando e lutando muito pela criação de uma bancada do aposentado. A gente tentou muito, muito mesmo, a criação de algum benefício para o aposentado e pensionistas. Como, por exemplo, o 14º salário. Isso sim seria benefício. As medidas que foram tomadas, como, por exemplo, o cartão benefício, como, por exemplo, tomado aí também um empréstimo da margem. Isso é empréstimo. Vamos ser sinceros que isso não é benefício. Benefício seria um 14º. Aí tem muita gente que vai falar, mas não dava para pagar 14º, não tem como pagar 14º. Gente, o governo ajudou todo mundo. Todo mundo teve ajuda durante esse período de pandemia. E o grande problema é que o aposentado e pensionista não teve nada. Olha, teve ajuda para caminhoneiro, ajuda para taxista, ajuda para o pessoal do Auxílio Brasil. Pescadores tiveram ajuda, estudantes tiveram ajuda, empresários tiveram ajuda. E as ajudas que tiveram foram no empréstimo barato, linha de crédito barata. Tem uma linha de crédito para mês, só para você ter noção, que libera até 20 mil reais e a taxa de juros é de 0,35% ao mês. Pois é, lembrou a nossa margem social, não lembrou? Para eles podem ser aposentados ou não. Então é por isso que eu estou fazendo essa mobilização com vocês, para que vocês nos apoiem nessa batalha, para que vocês nos apoiem nessa jornada para criar essa bancada. E eu sei que, sabe, vai ter muita gente jogando contra, vai ter muita gente falando que não é viável, tem gente chamando a gente oportunista, tem gente falando de tudo, mas não é assim que funciona. A gente tem que entender que o aposentado não é de agora que ele vem perdendo direito, não. E ele nunca se manifestou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos olhar o que está acontecendo aí com a enfermagem. Eles mobilizaram, eles sacudiram, eles quase que pegaram o lira pelo colarinho e fizeram ele aprovar essa margem, esse piso da enfermagem. E foi aprovado. Qual que é a grande questão? Veio o ministro Barroso e suspendeu o piso. Todo mundo se mobilizou, por quê? Porque os enfermeiros foram para a rua, fizeram barulho e o aposentado é mais difícil para ele ir para a rua. Até porque a situação dele de saúde é mais complicada, até porque a situação do aposentado financeiro é mais complicada. Quando a gente tem ou uma debilidade ou uma idade mais avançada, os custos são maiores. A gente tem uma debilidade aí porque os sindicatos deveriam apoiar mais financeiramente, fazer a mobilização. A situação não está acontecendo. Então o aposentado vem levando chumbo o tempo todo. É isso que a gente quer mudar. Então vamos lutar sim. É possível um décimo quarto porque todo mundo teve. Por que o aposentado não merece? Eu quero uma explicação. Você que é contrário, coloca só no comentário. Qual é o sentido? Por que todo mundo pode e o aposentado é tratado como nada, como lixo? Isso que eu quero saber. Isso que eu queria de resposta. Coloca no comentário aí, tá bom? Um beijo pessoal.